Olá, amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo aqui. Gente, vou fazer uma atualização aqui com vocês de um substrato que eu fiz aqui para vocês, deixei na playlist suculentas. O nome do vídeo é Substrato Teste Sugestão. Então, eu vou mostrar para vocês. Nem todas estão plantadas nesse substrato, tá? Mas essas três primeiras aqui estão, que eu lembro, são muitas plantas, gente, então me perdoem, tá? A Elegans e a Lina foram plantadas nesse substrato e olha aqui, gente, que coisa mais fofinha, mais linda. A única coisa que eu observei é que o substrato baixou com excesso de chuva, mas não tem nada a ver, né? O desenvolvimento foi muito bom, embora as plantas não foram adubadas, estão apenas no substrato, tá? Agora, eu tenho aqui uma que eu não sei falar o nome dela, tá? Essa que eu não sei falar o nome, gente, que nome, meu Deus do céu! É uma Elegansvar Kesselringian... Kesselringiana, meu pai do céu, não sei falar essa identificação. Olha que coisa mais linda, meus amores! Também baixou aqui, né? Já peço desculpa para vocês por essa barulheira aqui, gente. Construção, vizinho, senhor da glória, mas é assim mesmo, né? Olha, linda, linda, linda! Atlantis, também plantada no substrato Teste Sugestão. Então, elas não cresceram conforme deveriam, por conta que eu não fiz adubação, tá? Mas o substrato manteve elas lindas, lindas, lindas. A Echeveria Sierra também foi plantada nesse substrato. Foi de uma outra compra que eu fiz, que eu ainda não soltei o vídeo para vocês aqui, tá? Logo em breve eu solto o vídeo. Eu vou gravando, gente, depois eu guardo para editar, sabe? Só a decapitação, que é a atualizada, e plantildas que eu decapito. O resto eu vou ajeitando aqui conforme o tempo para poder mostrar para vocês aqui. Olha só que lindo que tá, gente! Estou tentando colocar identificação nas plantas, acabaram as minhas plaquinhas, e o tempo está totalmente fechado para chuva, graças a Deus, porque fez duas semanas aqui de calor intenso, senhor da glória. Duas semanas sem chuva, as meninas já estão pedindo água. A cor está ficando muito intensa por falta de chuva. Mas mesmo não tendo chuva, elas foram regadas duas vezes na semana, tá, gente? E olha só que gracinha! Essa daqui também eu acho que foi plantada nesse substrato, que é a Bembades. Então, várias aqui foram plantadas nesse substrato. Acredito que a Costanay também. Eu não vou recordar todas, porque é impossível, né? Foram muitas plantas plantadas nesse substrato. Mas, como vocês podem ver, tanto faz o meu substrato, quanto uma agregação, que as plantas continuam bonitas aqui, no meu ver, né? Então, significa que dá certo. Quem quiser testar esse substrato, entra lá na playlist e procura Substrato, teste, sugestão, ou entra aqui no YouTube e coloca para pesquisa. Desenho com ele, substrato, teste, sugestão, e vocês vão encontrar aí o vídeo que eu fiz a preparação. E já convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se você tiver gostado desse vídeo aqui, dessa atualização rapidinha, por gentileza também não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito aqui. Vou passar lentamente aqui para vocês verem, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou fazer adubação, tá? Porque já se passaram meses e nenhuma dessas plantas aqui da bancada foram adubadas. Todas essas plantas que estão aqui, essa parte inteirinha aqui, olha, está sem adubo. Exceto essas daqui que chegaram por último. Essas que chegaram por último não serão adubadas. Elas serão adubadas daqui dois meses, tá? Mas é isso, atualização para vocês. Em breve eu trarei mais atualizações aqui que eu estou devendo. Mas me digam aí o que vocês estão achando dessas plantas. Vocês gostaram do resultado? Ou vocês acham que não valeu tanto assim? Lembrando que plantas, as equevérias que não crescem muito, que estão nos copos, elas têm um desenvolvimento menor, tá? Elas só crescem bastante, 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 quando são plantas já de crescimento grande. Exemplo aqui, olha, uma planta maior. A equevéria lotus. Olha a diferença dela de tamanho para as outras. A equevéria aqui parva versus hindrops também cresce bastante. Então, as que saem para fora da borda, significa que são as que crescem mais. As que ficam compactas assim e não têm um crescimento muito grande, é por conta de que são equevérias menores, são plantas menores e não vão crescer tanto assim. Ah, gente, tem uma aqui também que eu vou mostrar para vocês. Lembram da decapitação da lauí? Olha isso, agora que acordou da dormência, tá? A lauí, depois da decapitação, entrou em dormência. Isso foi no inverno do ano passado, não saiu do lugar de forma alguma, perdi o caule, tá? Só mostrando aqui para vocês e comentando e falando, morreu o caule. Essa daqui eu estou achando que está com a identificação errada, estou achando que não é uma blue lotus. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Essa é a minha coleção principal de equevérias, é a que eu mais gosto, é que eu vou deixando para mim mesmo. O que eu consigo reproduzir, eu vendo aqui na cidade, né? Que eu mencionei para vocês. Eu vou vendendo na cidade ou para amigos aqui, por conta que eu não consigo fazer os meus envios. E olha que gracinha que está, gente. Está bem bonito, né? Olha, que fofura. Eu vou gravar o vídeo fazendo adubação aqui, embora já gravei alguns vídeos de adubação, mas eu sei que vocês gostam, né? É um assunto bem bom aqui, porque tem muitas pessoas que gostam de ver a rotina do canal, né, gente? E eu agradeço de coração. Agradeço cada um de vocês que ficam aqui comigo, tá? Que estão presentes aqui assistindo os vídeos. Meu, muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Obrigada mesmo de coração. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.